Quatro funções do design de parede. Você sabe quais são essas quatro funções? Design de parede não é somente decoração. Vai muito além só da decoração. Só naquele momento de fazer as coisas acontecerem no intuito de decorar. Eu sou Rodrigo Pontes e, claro, aqui no Paredes a Cores, eu estou para facilitar e para fazer com que você aprenda o design de parede na sua casa. Como? A gente conversa, a gente troca ideias e, claro, a gente vai fazer muita arte neste Instagram. O Paredes a Cores está aqui para isso. Para te ajudar a tornar este mundo do design de parede muito mais fácil. Por quê? Porque não é difícil. porque eu estou aqui para te ajudar. E eu quero já, logo de primeira, te fazer uma pergunta, te deixar meio assim, olha, vamos lá, vamos ver se você sabe mesmo ou não, as funções do design de parede aí na sua casa. Quando você pensa em design de parede, o que vem à sua cabeça? O que te remete logo ao design de parede? Tempo! Quero que você responda aí para você. Depois já pode até anotar, se você quiser, porque aí a gente já vai fazendo esse exercício de pegar as referências, pegar as coisas que a gente tem no dia a dia e aqueles insights que a gente acaba tendo para a gente agregar valor no design de parede. O design de parede, como eu disse, não é só decoração. E sim, também está ligado à estética. E o assunto estética é um assunto bem complexo. Por quê? O que é estética? Estética, ela vem de uma área da filosofia aonde ela está voltada a respeito da beleza, do que é belo. E aí você pode perguntar, ah, mas eu acho tal coisa bela, tal coisa bonita, mas tem coisas que eu não acho bonita. E tem coisas que eu não gosto e meu marido gosta, tem coisa que ele não gosta e eu gosto. Então, qual é esse conceito real da estética? Eu vou pontuar aqui, porque a gente pode até conversar isso depois com mais, vamos dizer assim, com mais profundidade, porque aí a gente começa a entrar em tantas outras áreas que acaba que a gente, aqui em uma live só a gente não consegue resolver tudo. Porque isso é uma discussão que a gente leva, assim, toda hora tem algo novo para a gente discutir, no bom sentido da palavra, mas a gente falar realmente sobre, olha, mas isso aqui eu não acho bonito, o Mouto vai falar, eu acho, eu acho que isso aqui não é estético, eu acho que é. Então, quando a gente, logo de cara, para você já sentir o que a gente quer dizer em relação à estética, lembra de quando você vai, está andando na rua, e aí você vê uma clínica de estética. O que é para você uma clínica de estética? A clínica de estética é um lugar onde eu vou para ficar bonita, para eu ficar mais bonita, para eu corrigir aquele coisinho aqui que eu não gosto, para eu corrigir aqui que eu não gosto, e colocar um botox, e colocar um preenchimento. Assim também acontece na nossa casa. Só que, qual é a sua referência de beleza, se você quer colocar um preenchimento, colocar um botoxzinho para cá, um botox aqui? A gente tem várias referências de beleza. Ou seja, aquilo que agrada aos meus olhos, aquilo que é harmonioso, que me traz uma sensação de equilíbrio, uma sensação agradável, uma sensação agradável. Então, quando você chega e consegue perceber isso em relação à beleza, você começa a sentir um certo prazer de olhar aquilo. Ah, mas tem gente que gosta do cabelo azul. Eu não gosto do cabelo azul. Tá, mas é o gosto da pessoa. A gente tem que ter esse cuidado de realmente fazer com que as coisas que estão ao nosso redor, elas sejam muito bem acolhidas honestamente por a gente. Por quê? Quando eu digo pra você que o... Sei lá, uma mandala, ela é bonita, você vai falar, mas eu não... E aí, quando você chega e fala, olha, mas... Aí eu te pergunto, mas por que você não acha bonita? Porque, às vezes, você nem teve nenhuma relação com alguma coisa em relação... Com a mandala, ou, às vezes... Então, quando você tem esse tipo de encontro, vamos dizer assim, com algo que você ou aceita, vamos dizer assim, né? Vê que é belo, ou você chega e vê, olha, isso pra mim não é, a gente acaba tendo uma... Uma... Um certo conceito nosso mesmo, porque você chega e fala, ah, isso não é bonito. Mas por que que não é bonito? Ah, esse design de parede não é bonito. Às vezes, a palavra nem é não é bonito, é uma palavra que não combina comigo, né? Então, é um design de parede, digamos, esse daqui atrás. É um design que, ah, muitas pessoas não vão gostar e muitas outras vão gostar. Outros vão gostar das cores, outros vão gostar dos traços, outros não vão gostar de nada, olha, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com aquilo que é cara, não tem nada a ver com o que eu gosto de fazer. Então, a gente tem esse cuidado real daquilo que a gente... A gente tem essa coisa da honestidade conosco, porque aí você olha e você consegue perceber o que a gente... para dentro de casa. Então, assim, você olha, de repente, um tipo de cor... E perceber que, a cada momento que você experimenta outros materiais, você tem uma... real, aquele desejo que você tem de realizar o seu design de parede. Então, a gente tem essa... Essa... A gente tem essa pergunta de tipo, ah, eu... Sei lá, tenho minha sala e eu quero que essa sala seja muito bonita. Minha sala não está legal. Só que aí você começa a pensar de que forma eu tenho que mudar isso. Olha, mas eu acabei de comprar um móvel bonito, acabei de comprar um sofazão, um bonitão, aquele retrátil. Acabei de comprar uma mesa de jantar e eu quero colocar aqui na sala, fazer um outro ambiente. E eu não vou gastar com outras coisas. Ele é... Ele é uma... Como que eu posso dizer? Ele é uma carta na manga para a gente tornar o nosso espaço, o nosso ambiente, algo realmente prazeroso, algo que também tem... E aí, a gente tem esse tipo de... Realmente, uma ideia de como a gente pode trabalhar com o design de parede, trazendo essa... essa beleza pra ele com a nossa casa, combinando isso com a nossa casa, com o nosso espaço, né? Aquilo que a gente tem dentro de casa e a gente proporciona essas sensações para que a gente realmente possa transformar este lugar que, às vezes, hoje, não está tão agradável, um lugar que não esteja tão confortável. E o confortável que eu falo não é somente um confortável de tato, né? Que a gente senta, a gente toca, os materiais e tudo, mas um conforto também visual. Um conforto onde a gente consegue se sentir bem. Por quê? Aí a gente trabalha um pouquinho sobre a psicologia das cores. A gente vai falar hoje dessas sensações que a gente tem. Nada é por acaso. As cores não são cores... Ah, vamos colocar ali e pronto. Não é. As cores, elas são pensadas para realmente dar sentido ao que a gente quer passar através daquele trabalho, através do design de parede. Também provocar essas sensações em relação ao contato da parede, não só o contato visual, como eu disse, dos móveis, né? Quando a gente senta, quando a gente deita, mas também o contato físico, na parede, quando a gente trabalha com materiais que nos possibilitam o tridimensional, que é massa corrida, massa acrílica, gesso, misturas de materiais com esses outros materiais, como gesso, a massa acrílica, a massa corrida, que a gente pode usar areia, pode usar cascalho, pode usar serra, pode serra, vários outros materiais que a gente consegue dar mais relevo e mais, vamos dizer assim, uma profundidade maior e não só visual, mas também com o tato. E aí, esse design de parede, ele em 3D, quando eu estou falando agora, ele te dá essa sensação também de volume, ele te dá essa sensação de fazer com que o que você está vendo ao redor não seja somente dimensional, não seja uma coisa só lisa, vamos dizer assim, como esse design de parede que eu tenho aqui atrás, são só tinta e caneta pôsica que eu usei. Então, a gente tem esse outro tipo de sensação também, sensação de leveza, essa sensação, até foi legal porque esses dias uma pessoa me perguntou sobre o design de parede, ela queria algumas informações para eu fazer na casa dela e aí eu perguntei, ela queria alguma coisa bem mais fluida, uma coisa leve, uma coisa mais, ela não usou nem a palavra orgânica, mas ela quis dizer uma coisa bem mais fluida. E aí eu pensava, você pode me dar uma referência para eu começar a pensar ou alguma imagem, ou algumas palavras, cores, aí foi engraçado que ela veio aqui no Parede das Cores, printou uma live e falou assim, eu quero essa parede daqui de trás, eu quero com essas folhas, com essas cores, então você olha que legal que é que através do celular, através aqui do Instagram, ela teve essa sensação de leveza, essa sensação de beleza também, de olhar e falar assim, olha, está harmonioso, é algo que eu quero para mim, algo que eu quero realmente que isso esteja junto aqui da minha casa, eu quero ficar melhor. e claro, você que quer fazer, essa é a hora de você fazer isso, estudar as coisas que você tem para que unir o que é belo para você e tornar isso algo acessível, algo que você consiga realmente realizar. Ah, não queira começar com coisas grandes, extravagantes, ou às vezes uma parede, essa parede aqui de trás, ela é grande, mas você não precisa começar com uma parede tão grande assim. E para a gente provocar essas emoções, o que a gente chama de, eu gosto muito de chamar também com links afetivos, isso tudo nos traz tranquilidade, nos traz lembranças de afetividade, nos traz também sensações agradáveis de quando a gente olha, nos remete a alguma coisa que nos foi, que participou da nossa vida numa fase da nossa vida. Então, a gente trabalha esse tipo de elementos, que isso é libertador, porque quando você tem uma ideia de algo, ah, eu não tenho ideia nenhuma para o meu design de parede, mas se você tem alguma coisa que te traz uma sensação boa, te traz algo que, ah, olha, eu gosto muito de, sei lá, vou dar um exemplo aqui, gosto muito de melancia, né? Você quer fazer alguma coisa voltada à melancia, e é uma coisa que você gosta muito. Estou dando um exemplo bem assim, bem difícil, porque às vezes a gente não se atenta a essas coisas mínimas que a gente vive no dia a dia. Então, se eu gosto de melancia, por que eu gosto de melancia? Qual é o sabor que ela tem para mim? Porque mesmo quem gosta de melancia, cada um vai sentir um tipo de sabor, ele vai expressar de uma forma diferente. E aí você pode pensar o quê? Eu posso usar uma cor vermelha, magenta, voltada bem para o melancia, posso usar um pouquinho de verde, posso usar um pouquinho de branco, posso usar uma pitadinha de preto, que são as cores que tem na melancia. Isso faz com que você tenha uma sensação boa de quando você olha, você fala, olha, eu escolhi esta cor de parede porque me lembra a melancia, você não precisa nem colocar as outras cores, verde, branco e preto. Você pode só colocar a cor mais próxima possível da cor de melancia. isso vai te trazer uma sensação boa? Por quê? Porque está voltada também, ali dentro de uma, às vezes a gente não se atenta a isso, mas na psicologia das cores. Então, saber realmente que o que eu quero me traz uma sensação boa ou não, isso é importante. E claro, não só sua, sua sensação. É a sensação das pessoas que estão também morando com você. As pessoas que moram com você, elas também têm que ser respeitadas. O seu marido, seu filho, sua filha, e aí você tem que também ouvi-los. Por quê? Eu falo isso porque lá em casa, eu falo em casa porque hoje eu não moro com meus pais, então eu tenho a casa aqui e a casa lá. Então, assim, lá na minha casa, na casa dos meus pais, meu pai não gosta de amarelo. Ele não gosta, eu já até falei isso aqui um dia. Então, assim, eu e a mãe, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente evita o máximo possível usar a cor amarela, porque eu queria um dia pintar a casa toda amarela do lado de fora. Ah, mãe, mãe, eu vou pintar a tua casa toda amarela que está na moda e é tendência, isso há anos atrás, é a tendência de pintar, e aí mamãe, não, seu pai não vai gostar, seu pai vai egoidar. Eu falei, vai mesmo? E aí a gente conversou, a gente viu uma outra coisa e a gente pintou a casa de uma outra cor. Então, saber também por quê? Porque ele falou, Rodrigo, essa cor não me traz algo bom, ela me traz uma sensação ruim. Então, eu sei que, para mim, o amarelo me faz muito bem. Até, no sentido de, quando eu vou usar o amarelo, eu tento usar, principalmente nos lugares onde eu fico mais, mais, que eu fico assim, mais, como que eu posso dizer? digamos, no quarto, se eu colocar cores que realmente traz essa sensação de tranquilidade, essa sensação de aconchego, essa sensação de, olha, aqui é o melhor lugar para dormir, eu vou demorar muito para levantar da cama, porque eu sou desse jeito. Então, você se conhecer também é importante. eu sempre faço o que? Claro que eu não vou pintar a minha parede toda de amarelo, laranja e vermelho, porque são cores que agitam, mas eu sempre coloco alguma coisa que tenha essas cores ali. Ou, às vezes, é um pedaço da parede, porque o design de parede te possibilita isso, você não pintar tudo, pintar só alguma coisa. Às vezes, está também em alguma roupa da cama, roupa de cama, então eu coloco alguma coisa ali amarela, componho com a parede, porque aí, essa sensação, para mim, me faz bem, por quê? Porque se eu colocar algo que é muito relaxante no meu quarto, eu vou ficar toda a vida, porque eu durmo e durmo bem. Entende? E o nosso cérebro, ele identifica essas cores e formas de emoções inconscientemente. Às vezes, a gente nem sabe por que a gente está sentindo alguma coisa, ou até a questão da comida mesmo, porque a gente vê grandes marcas e aí, todas as marcas começaram a entender que grandes marcas escolhem amarelo, vermelho, também, às vezes, laranja, para quê? Será que é porque só é bonito? Não. A psicologia das cores está aí para nos dar explicações que são cores que realmente aguçam na gente. A fome, o desejo, a agitação, então isso a gente tem que tornar isso muito mais consciente até mesmo para quando você vai fazer algo na sua casa, você saber que sensação você quer ter naquele espaço. Se é uma sensação mais calma, vamos dizer assim, ou você quer algo mais alegre, você quer algo mais agitado, ou... Aí você vai trabalhando isso em relação ao que você quer para não só você, mas as outras pessoas também que vão compartilhar contigo naquele... naquele espaço. E as cores em geral têm esses efeitos parecidos geralmente em 80% das pessoas. Tem pessoas que quando olham falam assim, ah, eu não sinto nada, eu gosto dessa cor e vou fazer e pronto. Tá, tudo bem. Num grupo de 10 pessoas, duas pessoas não vão achar isso, mais oito pessoas vão achar, ah, não. Às vezes as pessoas nem sabem explicá-las. Ah, não sei lá, é estranho. É igual, por exemplo, você vê alguma... Eu, pelo menos, quando eu estou com uma roupa preta, a não ser que é trabalho, alguma coisa assim, eu tenho... Às vezes eu escolho a roupa preta. Mas, quando a gente vai fazer algum trabalho no sol, fazer algum trabalho externo, você evita sempre usar essas cores mais escuras, porque você sabe que absorve o calor. Então, isso também é visual. Aí, às vezes, as pessoas até falam, nossa, um calor desse, se a pessoa está usando preto, ou um calor desse, se a pessoa está usando, sei lá, um azul marinho, né? A gente tem esses comentários que a gente acaba fazendo e, às vezes, a gente nem percebe o que fez. Então, isso é... é legal a gente estar atento para que a gente realmente possa fazer com que o que a gente vê, a gente também entenda um pouco por que a gente está vendo aquilo e por que a gente está tendo aquele tipo de reação, né? E também expressar a nossa personalidade e também o nosso estilo. Como? Ah, Rodrigo, mas eu não sei desenhar. Eu já ensinei aqui no Instagram como desenhar, como copiar os desenhos, passar os desenhos para a parede. Ah, eu não sei ter ideias. Eu estou aqui para isso, para a gente trocar ideias, para a gente ter uma... ter inspirações. Por isso que eu sempre falo, como eu falei da melancia, eu sempre gosto de falar coisas inusitadas porque, assim, cara, de uma melancia a gente consegue realmente fazer alguma coisa. então, são várias fontes de inspiração que tudo, 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 tudo que você puder pensar para te ajudar a inspirar o seu designer de parede, você pensa que seja no presente, aquilo que foi no passado ou um desejo que você tem, olha, gostaria muito de ter isso ou de fazer isso ou de possuir isso ou gostaria de, sei lá, aí você vai trabalhando isso e aí a gente junta e faz um trabalho legal de designer de parede. E a gente tem que ter também um pouco de cuidado com os papéis de parede. Por quê? O papel de parede é algo que também, eu já falei aqui no Instagram, é algo que é assim, uma vez uma pessoa me perguntou o que é melhor? O design de parede ou o papel de parede? Aí eu até brinquei e falei assim, olha, talvez melhor, não seja a melhor palavra para a gente usar nessa pergunta. Por quê? Vai depender do que você quer, do que você quer da sua parede. Você quer que ela seja uma parede exclusiva, uma parede com identidade, com uma história, uma parede que traga para você algo além do que é belo, além da estética. Tempo. Pausa dramática. ou você quer uma parede que, olha, eu quero colocar um papel de parede porque é só para cobrir mesmo a parede, quero colocar um móvel ali e pronto. E você não tem exclusividade nenhuma porque se eu for na sua casa ou outra pessoa que for na sua casa ou vê alguma coisa na sua casa e tiver um papel de parede e gostar e comprar, ela vai ter o mesmo. vai ter o mesmo ali. Então, é bonito? Não vou dizer para você que não é bonito, só que não é exclusivo, porque papel de parede ele não é exclusivo, sabe? A não ser que você, olha, eu quero papel de parede mas eu quero que desenhe no papel de parede aquele desenho e eu vou colocar ali. Aí tudo bem, eu desenhei ali direto na parede, mas se a pessoa quer o que quer o design de parede no papel de parede para usar papel de parede e tal, eis que realizamos o seu pedido. Mas, geralmente o papel de parede é por causa disso, você já tem o papel pronto, a estampa pronta, o desenho pronto e quem quiser vai ter. Ah, eu quero também, eu quero também, daqui a pouco a vizinhança todinha, o condomínio todo, a sua rua toda vai estar com o mesmo design de parede da sua casa. Então, assim, até que ponto você quer do design de parede e do papel de parede? Porque não adianta você não saber, né, como no filme do País da Maravilha, aonde você quer chegar, o que você quer. Então, a gente tem que ter essa clareza no nosso pensamento para que a gente realmente consiga desenvolver um trabalho legal, um trabalho de identidade, um trabalho bonito, um trabalho rico, né, a riqueza que tem um design de parede, principalmente quando ele tem identidade, quando ele tem essa tempero, vamos dizer assim, ele, assim, não tem preço. Principalmente quando você começa a fazer e você começa a se realizar e trazer para você aquelas emoções, olha, eu faço isso, eu estou desenhando isso por causa disso, você vai ressignificando as coisas, porque às vezes uma folha pode significar uma outra coisa, não ser só a folha, só a natureza, então tenha essa clareza na sua mente para que a gente consiga realmente ter o que a gente pode trabalhar com o design de parede. Nisso, vou te beber uma água, a gente vai fazer o nosso tópico, quero dar boas-vindas a quem já está aqui, Camila, Júlia, Suelen, Espírito Santo, Aflangão, Diogo, Jonathan, Rebequinha, minha linda, bem-vinda. Então, já dei boas-vindas a vocês que estão aqui já e aí eu quero falar um pouco do que não é a função do design de parede. Até agora a gente falou sobre essas funções, da estética, da beleza, porque esse estudo que a gente tem de olhar realmente o que é belo e o que não é, a gente ter essa possibilidade real de fazer com que o design de parede ele vem para complementar, para ser a cereja do bolo, aquela cereja de cabinho, que eu gosto de cereja, mas tem que ter o cabinho. batendo. Então, a gente trabalha o design de parede nesse sentido, um sentido mais glamuroso, um sentido bem mais rico, um sentido de, olha, isso é meu, isso é exclusivo. Até quando eu faço design de parede, já faço design de parede há mais de 16 anos, dificilmente, eu acho que dificilmente não, nunca, eu nunca repeti um design de parede, tipo, idêntico, olha, vou fazer isso aqui, vou fazer ali igual, mesmo que, às vezes, uma vez a minha irmã, eu fiz o quarto todo, a sala, a casa dela toda, depois ela se mudou, e aí, mesmo que você falasse, não, vamos fazer outra coisa, aí a gente, mesmo que bebesse daquela inspiração que a gente já fez, mas a gente inventa uma outra coisa, eu gosto disso, sabe por quê? porque vai depender do tempo que a gente está vivendo, vai depender do, da atmosfera daquela casa, do clima daquela casa, do que as pessoas querem naquele momento, porque às vezes o que ela queria, né, o mês passado, hoje ela já não quer mais, então, isso é importante, mas o que não é a função do design de parede? O design de parede, ele não é um, uma, uma maneira de você esconder, ou melhor, até camuflar defeitos da sua parede, problemas da sua parede, ai, minha parede está toda cheia de buraquinho, eu vou colocar um design de parede que vai, que vai, é, melhorar, não, ai, eu estou aqui, mas ele está descascando, vou passar um negocinho, porque ele já, também, não, ai, ela está toda torta, cheia de ondinhas, está, está com, imperfeições na parede, né, na massa, eu vou passar, também não, porque, principalmente, se você não souber, é, aplicar, o design de parede, que às vezes, você fala, não, mas ali, eu vou conseguir colocar, tá, a parede sua, meu bem, faça o que queres, mas, vai, com certeza, sobressair muito mais, o problema que você está, querendo esconder, então, o que eu indico, e o que eu recomendo, é, primeiro, prepare a sua parede, para receber o design de parede, porque, o design de parede, ele é algo, único, ele é algo que traz, e agrega, valor, ao seu espaço, ele traz, realmente, é, uma, 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 de você, se expressar, não só, com, o que você tem ao redor, mas sim, aquilo que você, já viveu, ou aquilo que você, realmente, se sente bem, naquele, naquele espaço, e aí, eu quero te dar, essa, né, por que, dessas funções, e, porque também, é uma oportunidade, de você, ter, é, esse design de parede, diferenciado, né, se preocupando, com essa questão, da estética, é você, realmente, tornar, esse espaço, da sua casa, um lugar, ímpar, um lugar, que você, olhe, sinta bem, e perceba, as influências, das cores, aí, no seu espaço, como eu vou falar, um pouco aqui, é, de algumas cores, né, para a gente, não ter tanto erro, às vezes, porque, às vezes, a gente não sabe combinar, muito bem, e qual é a sensação, que essas cores, vão, vão trazer, para a gente, no ambiente, tá, eu vou falar um pouquinho, do verde, que remete, a questão da natureza, da tranquilidade, da calmaria, até, eu usei, é, o verde foi usado, no centro oftalmológico, que eu fiz aqui, nas Ostras, então, como é uma clínica, e a gente, é, usou, esse tom de verde, para que, realmente, as pessoas, pudessem, quando chegar lá, sintam-se acolhidas, tranquilizadas, sintam-se calmas, que, todas, vão, ter, vão ser atendidas, todas, tem que esperar, mas, imagina se você colocasse, uma cor super agitada, a gente não gosta de esperar, a gente quer tudo, para ontem, e eu coloco, alguma coisa lá, colorida, alguma coisa agita, mais da pessoa ainda, então, a gente tem que pensar nisso, não é só, porque o verde é bonito, mas, porque a gente, realmente, até, muitas empresas, do ramo, da, da saúde, usam o verde, no seu logotipo, usam o verde, nos seus prédios, nas suas salas, nos uniformes, não é porque é bonito, ah, porque aquele verde é bonitinho, eles estão usando, não, porque tem a psicologia, das cores, e são cores que harmonizam com lilás, são cores que, oh, meu Deus, que harmonizam com o bege, com o cinza, com o marrom, são cores que, realmente, a gente consegue trabalhar, não somente com um tipo de cor, a gente pode, também, misturar, e sempre, saber dosar, esse tipo de mistura, a gente não precisa usar, ah, vou usar três cores, quatro, vou usar quatro cores, ou duas, vamos colocar duas, para facilitar o negócio, duas cores, usar 50% do espaço de uma cor, 50% de outra, não, você pode usar 80% do espaço de uma cor, e 20% de uma outra cor, como o verde, lá a gente, no centro oftalmológico, o verde foi usado, mais ou menos, umas 25%, 20% do espaço, o resto era todo branco gelo, né, que também, você pode usar um bege, né, e a gente consegue dar essa, essa ideia, o azul, que traz, essa, também, a natureza, a água, traz também, segurança, descanso, bom para pessoas agitadas, no meu, no meu caso, o azul é muito bom, porque, realmente, ele traz para mim, essa sensação de calmaria, eu lembro, agora, me veio, quando fala de azul, eu sempre lembro disso, agora é o meu momento chique, né, quando eu fui para o Caribe, quando a gente chegou no resort, cara, era, branco, e azul, então, remetia, né, as águas do Caribe, você sabe como que, que são, e aí, falei, Jesus, se eu sou pobre, eu esqueci, por alguns dias, porque isso aqui é maravilhoso, meu Brasil barulhão, isso daqui é uma calmaria, mas por quê? Eu fui de férias, eu fui passear, eu estava no Caribe, meu amor, então, o que eles, o que o hotel, o que o resort queria proporcionar para mim, era o quê? Era, algo tranquilo, de férias, descanso, tudo aquilo que, realmente, eu queria trazer para, para a minha vida, para o meu momento, daquela hora, então, assim, o ar está travado? Oi, meu Deus, voltou? Oi, voltou? me respondam, se voltou a live, porque está travando, está travado, agora nem voz, olá lá, está normal lá, então, Monique, vem aí, Jonathan falou que está normal lá, vamos lá, vamos continuar, então, voltando para o Caribe, no meu avião, lá, eu tinha essa sensação, de, né, de, é, camaria, de férias, de, olha, estou aqui, não quero nada, de problema, não quero nada, de preocupação, na minha cuca, então, o azul, ele nos possibilita isso, e ele harmoniza muito bem, com o lilás, amarelo, bege, e também o cinza, vou falar um pouco do amarelo, que a gente tem essa coisa, da criatividade, é bom também para, escritório, para quarto infantil, dependendo da criança, e dependendo também, da quantidade que você vai usar, o amarelo, isso tudo, que eu falo aqui, principalmente em relação a cor, é a cor dentro de um equilíbrio, não adianta fazer, ah, o Rodrigo falou que amarelo, ativa a criatividade, você vai colocar, você quer ser tão, você quer ser tão criativo, que você vai passar amarelo, e tudo, vai se vestir de amarelo, e vai beber só suco de manga, e de laranja, porque é tudo, porque é tudo amarelo, tá, não vai fazer isso, pelo amor de Deus, mas a gente, eu recomendo, recomendo também, que você não use isso, em lugares de relaxamento, lugares assim, quarto, no meu caso, eu até uso um pouquinho, para dosar, porque eu sou, vou direto, mas, geralmente, você vai também saber, alguma coisa, sim, Mônica, o azul, ajuda muito, para dormir, dar essa calma, essa sensação de calma, o azul, que eu falei, o verde também, aquele verde, bem clarinho, traz essa, essa sensação também, da gente, trabalhar, com essa questão, da tranquilidade, você pode até usar também, o lavanda, mas assim, bem, bem clarinho, porque ele também, é indicado, vem de usar em lavabo, nesses lugares, mais clássicos, deixar o ambiente, mais clássico, o laranja, a gente tem, a questão do, deixa eu ver a hora aqui, ah tá, acelera, entusiasmo, otimismo, é bom para, para, locais de trabalho, principalmente, quando a gente trabalha, com, a gente lidar com, criatividade também, isso agita, isso faz com que a gente, realmente, tenha, mais disposição, você pode ver, que geralmente, nos, nas publicidades, de suco, geralmente, são cores amarelas, ou aquele, aquele amarelo, bem, quase laranjão, né, vamos dizer assim, que é o suco de manga, ou o suco de laranja, você pode ver, que sempre tem, essa, essa referência da cor, tá, e o vermelho, né, que inspira, paixão, inspira, é, liderança, entusiasmo, energia, e, claro, querida, eu sei que paixão é bom, eu sei que energia é bom, mas tem que usar com cautela, tá, tem que usar com cautela, porque senão, dá uma educação total, 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 e eu já falei isso pra minha mãe, porque minha mãe gosta tanto de vermelho, que eu achando que um dia, eu vou chegar em casa, minha mãe vai estar vermelha, de tanto que minha mãe gosta de vermelho, tudo que minha mãe quer vermelho, e aí, na sala dela, o que eu, da sala B, na cozinha dela, eu já contei aqui também, que eu tive que pintar uma parede vermelha, porque minha mãe queria vermelho, pintei a bendita parede vermelha, porque ela queria vermelho, realicei o desejo dela, mas, eu tenho que segurar, eu falei, mãe, daqui a um dia em casa vai estar igual uma casa vermelha, de tanto, aí ela quer coisa vermelha, objeto vermelho, eletrodoméstico vermelho, parede vermelha, eu falei, mãe, ah, e minha irmã também, minha irmã que fala é de consideração, tá, bem-vinda Valéria, tá tudo certinho aí Valéria, porque tava dando problema aqui na, tava travando, e aqui também, eu quero te dar, é, soluções, porque eu tô aqui pra isso, porque você pode perguntar, ai, mas eu não tenho dinheiro, pra fazer uma designer de parede, o seu designer de parede, que vai vender você a você, então, olha a economia que você vai, é, olha a economia que você vai ter, de dinheiro, né, bufunfa, quando você mesma, faz o seu designer de parede, aí você não precisa se preocupar, tanto com mais um valor, para o material, o dinheiro que você ia gastar, pra pagar algum, alguém pra fazer, ou, né, comprar um papel de parede, porque você não vai ter exclusividade, vai ter o que todo mundo tem, você pode, muito bem, ah, olha, eu vou, vou gastar tanto de dinheiro, pra ter o meu designer de parede, que eu não vou fazer, não, por quê? Não é caro, porque você mesma, vai fazer, o seu designer de parede, entende? Então, isso é muito mais fácil, do que você, do que a gente realmente, imagina, porque, a gente tem que começar, vai, com medo, mesmo, porque eu não sou uma pessoa totalmente corajosa, não queira, não pense nisso, porque eu não sou, aí você pode dizer, ah, não funciona pra mim, funciona, porque funciona pra mim, hoje mesmo, aqui, eu tava, começando com uma amiga, ah, eu tô com medo, né, ela tá com um projeto novo, aí eu tô com medo, falei, não tenha medo, não tenha medo, porque eu tô aqui, e, eu também tenho medo, e eu vou com medo mesmo, porque não dá tempo, da gente ter medo, a gente tem que meter a cara, e fazer, sabe, aí você pode dizer, ah, mas, tá bom, eu falei que não tinha dinheiro, você falou que é pra eu fazer, você disse que eu tenho medo, que isso não funciona pra mim, que isso não vai dar certo, eu disse que vai, porque você mete a cara, e faz, mas, você pode dizer também, que, ah, mas eu não tenho bom gosto, eu não sou criativa, mas, aqui, eu sempre, a gente sempre conversa sobre isso, né, a gente sempre conversa, sobre a questão da criatividade, como eu falei aqui, na, no início da live, sobre a melancia, olha, quantas coisas a gente pode fazer com uma melancia, e outras coisas que você pode trabalhar, dentro do seu, do seu momento de inspiração, ó, Laira, bem-vinda, Valéria também, vamos de vermelho, vai, tomatinhos, isso aí, Valéria, Monique tá dizendo aqui, que no primeiro apartamento dela, né, que ela, morou sozinha em Niterói, pintou a parede da sala de vermelho, depois, quando, saí, ela, tô de branco de novo, foi um horror, tenho até trauma, como eu não entendi, sozinha, ela pintou a parede, tô de vermelho, depois, quando, pintou ela de branco, ah, tá, você tá falando em relação à cobertura, né, de cobrir a tinta vermelha, então, pra cobrir a tinta vermelha, eu vou dar aqui um extra, é, ah, tá, pra tirar o vermelho, isso aí, foi o que eu entendi agora, pra tirar qualquer tipo, vou dar um extra aqui pra você, porque eu sou longzinho, e eu sou, o melhor, e eu vou te dar aqui uma, uma dica extra aqui, quando você for cobrir qualquer cor, que seja escura, ou, principalmente cor vibrante, que é, amarelo, né, cores quentes, amarelo, é, vermelho, laranja, e aí, essas cores mais escuras, azul marinho, preto, ou grafite, é, verde musgo, essas cores assim, o conselho que eu te dou, e a recomendação que eu falo, faça, porque não vai dar errado, e você vai ganhar tempo, é, primeiro passar uma demão, de tinta, branco gelo fosca, passa uma demão, depois passa outra, entre secagem, passa a segunda, e se necessário a terceira, aí depois sim, você passa a tinta, que você vai dar o acabamento final, seja ela off white, seja ela branco neve, seja ela qualquer outro, tipo de cor, porque aí você não, não corre o risco, de, ficar com, né, com esse trauma, que Monique ficou, então, a gente tem esse, esse probleminha aí, Monique, a gente consegue resolver, fácil, fácil, e recapitulando, o que a gente falou hoje, na nossa live, foi, sobre a questão da estética, né, e esses usos, que a gente tem, do design de parede, que não é só decoração, são, é, sensações, que o design de parede, traz para a gente, né, ele nos proporciona, através das cores, das texturas, das formas, e claro, no todo, a beleza, como a gente falou aqui no início, em relação à beleza, o que, que é belo, o que, que não é belo, isso é importante, da gente saber, e a gente viu hoje, aqui na nossa live, sobre isso, sobre esses conceitos, de estética, e eu quero te, é, fazer com que você, é, como posso dizer, que, que você, absorva isso, que a gente, é, conversou agora, isso tudo, que a gente sentiu, tudo aquilo que a gente, imaginou, que a gente, que veio à nossa memória, que você olhe para, é, a sua casa, olha para o celular, né, e, veja quais essas sensações, você sente, na sua parede, na, no seu espaço agora, olha para a sua parede, ela está legal, não está, está, feinha, ou ela está, igual o Monique falou, desesperador, porque, às vezes, você fala, ah, meu Deus, ela está vermelha, eu tenho que, que tirar, então, assim, a gente tem, é, essa, essa, essa tarefa, vamos dizer assim, de afinar, o nosso olhar, o nosso olhar, ele, ele precisa ser afinado, a todo tempo, quando você tem uma dedicação, em alguma coisa, a gente, está ali, ó, se dedicando, se dedicando, se dedicando, a habilidade, ela vem da, da dedicação, não, não, não tem, não tem outra, não, mas fulano de tal, faz isso tão rápido, né, mas olha o tempo que a pessoa faz, né, é igual uma pergunta que fizeram aqui também, ah, minha parede fica bonita igual a sua, não vai ficar, porque cada parede tem um jeito, né, e a minha pode ser bonita, mas a sua também pode ser muito mais bonita, e não, então assim, mas claro, no meu caso, eu estou há mais de 16 anos fazendo, a gente tem todo esse tipo de cuidado para que a gente tenha o nosso design de parede cada vez mais bonito, belo, e uma coisa que eu te falo, uma das coisas mais bonitas da beleza é a honestidade com você mesma, então, o que você está fazendo, está sendo honesto com você, você está gostando, você está se sentindo bem, e aí você vê que tem harmonia, que tem um equilíbrio, você está no caminho certo, nós estamos no caminho certo, quando a gente busca esse equilíbrio, essa honestidade, e também esse ar, né, esse ar agradável que a arte nos proporciona. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por estar aqui conversando, aprendendo, e claro, acolhendo tudo isso que a gente está conversando, tudo aquilo que eu trago para você, de uma forma muito prazerosa, uma forma de que eu fico aqui toda hora olhando o relógio, porque eu tenho medo, às vezes, de não dar tempo de falar tudo que eu tenho que falar, então, esse cuidado que a gente tem que ter, quando a gente doa alguma coisa para alguém, quando a gente realmente oferta alguma coisa para alguém, quando a gente divide, e eu repito, quando a gente divide algo com uma pessoa, são mudas que a gente planta, são mudas que a gente faz com que as pessoas tenham, e multiplique, 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 porque nós não somos donos de nada, a gente só administra, então, o design de parede, ele está aqui para isso, o Paredes a Cores, ele é pensado, ele é sonhado, para que a cada live, a cada postagem, você aprenda algo novo, você se aproxime cada vez mais, daquilo que você é, daquilo que você quer se demonstrar, aquilo que realmente você quer fazer, e tornar a sua casa, a sua cara, o seu jeito, o seu jeito que eu falo, o seu jeito, de todos que vivem aí, com você, e tornar esse lugar, o lugar mais, mais lindo, mais confortável, o melhor lugar do mundo, é a sua casa, junto com aqueles que você ama, muito obrigado, a gente se encontra aqui no Paredes a Cores, e claro, aonde tem cores, aonde tem arte, tem parede também, a gente está junto, e eu te encontro, aqui no Paredes a Cores.